Por outro lado, a Roxxon tem todo o direi- Que jeito de me contar que você é o Spider-Man? E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim! Eu deixei você entrar no Underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Pra aquele conserto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você tá confundindo com Guiné. Não, não. Certeza que era Gana. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ter. Metida. O que? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Ah! Não! Estou decepcionado, amigo. Krieger. Man. A senhorita Mason... Eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você... Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Está escondido, amigo? Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda estou vivo, fofa! Mas chega disso. Tá? A primeira coisa... Que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então... Vou tirar essa máscara de você e... Vou descobrir o que te motiva. Porque isso está... Com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Legal. Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde está o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plástico sem isso. Ai, use... ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Calma. Agora eu não te engano, é assim. Nossa! Nossa! Você está bem? Não. Eles iam te matar. Não. Eu sou resistente. Vamos achar um jeito de sair daqui. A Roxxon ficou com o Reno em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. Nada sobre a Roxxon me surpreende mais. Você está bem? Vou estar... Quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Você olha aquele computador? O que você achou? A saída é pela sala dele. Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Trancada. O Venom funcionou na sela. Deve funcionar na porta, se eu achar a fonte de energia dela. Olá. Tá destrancada. Tô indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída. Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas na ala sul. O Reno deve ter desligado. Ouvi que ele queria interrogar os prisões. Eu aposto que outro cara faria que o Spider-Man abriu o pico. Tem mais dois adiante. Como a gente achou os dois? O Reno rastreou eles? Não. Ele é só uma arma. Apontem a tira. Um agente externo deu a localização. Oh. O que foi isso? Oh. Cuidado com o que você fala perto do Kraber. Ele parece ser de boa, mas tem que... Eu notei. Ele trocou de assistente três vezes em menos de um mês. Temos... Alívio. Hora da naninha. Rodando, Marcia. O Spider-Man e o Tinkerer. A gente devia se livrar deles. O Krieger sempre tem um plano. Ele acha que eles são mais valiosos para... Pronta pra outro computador. Fim, vamos conversar. Explodiu o Plaza. É uma péssima ideia. Envenenar a cidade com combustível tóxico também é. Sim, mas deve ter um jeito melhor de lidar com o Warlocks. Nem sempre as estratégias são perfeitas. Tipo, mentir pros seus amigos. Vamos focar em sair daqui. Tá. Mas a gente vai conversar. Última chance, Spider-Man. Desentregue. Já, vou fazer uns burros no barco. Parece que nada é emprego, dependendo de um lugar. Ae, aquele abraço. Proteja o setor, vamos! Nem sempre é suave assim. Continuem andando. Fiquem prontos. Armas prontas. Vamos expulsar ele. Alguém alguma coisa. Atenção. Vai ser com barulho. A ordem é de ter os... Eu não consigo ver. Deceu do fogo. Pode ficar pra você. Tá, eu tô dando curto na frente. Ativa o comando lá atrás. Beleza. Parece um tipo de arquivo de registros. O que tem nesses computadores? Parece uma gravação do Krieger. Eu gostava do Rick Mason. Sério. Mas... Coração mole. Não dura nesse ramo. A gente devia criar uma placa em homenagem a ele ou... Ah! Um banco de braça. Ele ia adorar isso. Simon Krieger. Um poço de compaixão. Tá. É sério. Por que Tinkerer? É... Um apelido. O Rick que me deu. Quando ele me ensinava a consertar coisa na loja, ele me chamava de Tinkererzinha. Sei lá. Me lembra dele. Ah, legal. Eu não sabia disso. Mas sobre o Rino. Eu sei que ele diz que quer sair do traje. Mas a real é que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal. Só melhore a armadura dele. Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider, ele esquece essa história toda. Esse homem manipula qualquer um. Observações sobre os autônomos da Rockson. A gente precisa de alguém de fora pra rastrear Tinkerer e o Spider-Man. O Doomstorm sumiu. A Black Cat se endireitou. Ou... Quase. E o cara de roxo? Como era o nome? Como era mesmo? Ah, ah. É isso. É. É. É, Eliseth. O cara de roxo? Não pode ser. Não. Nem pensar. E aí? A Rockson tá roubando as suas coisas. Pelo que eu soube, você também. Ah, obrigada por isso, aliás. Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhora, a polícia tá perguntando no Reno. O que a gente fala pra eles? Nosso cara na balsa tá preparando um programa de soltura a trabalho especial. Diz pra polícia que o Reno vai fazer... um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta tá destrancada, mas eu tenho que abrir a força. Pode deixar. Aí, se a gente formasse uma equipe, a gente ia ajudar muito a Nova York. É. Mas só se a gente aprendesse a confiar um no outro. Eu ainda não acredito que você trabalha com Underground numa boa. E eu ainda não acredito que eu pensei que você queria fazer parte dele. Não posso deixar que saiam até o teu no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar a sua garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Mason. Você pegou os dois? Juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças à sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. De Weryl? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso. É tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego o seu no fórum. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man. Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No fórum deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason. Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos... Você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então, a gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider-Elecidão. Ah, mas é uma festinha só pra convidados. Pois é. Tchau. 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 Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não. Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Roxson, mas eu não achei que ele... ia me vender. Eu não acredito. Você me fez cair numa armadilha. Por que eu ainda te escuto? Finn, não. Deve ter uma explicação. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ai, que pouco. Vamos continuar. Abre-se. Aham, abre. Iniciaram o isolamento. É nessa sala de controle que a gente tem que entrar. Vamos ter que passar pelas portas de segurança. Tem um painel de manutenção aqui, mas tá sem energia. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Tem que ter ligação com o gerador. Pronto. Tem energia. Acessando. Ai, não dá pra mexer nas portas. Mas posso mover o maquinário. Tipo o guindaste. Acho que dá pra usar isso. Vou dar uma olhada. Controle motores para os EBTPs aqui. Ou eu posso erguer e baixar o guindaste. Isso é útil. Acho que o guindaste pode ajudar a gente de algum jeito. Eu posso puxar o guindaste. Ver o que ele faz. Aê, o guindaste tá acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Posso levar o guindaste pra linha de vantagem? Sim. Acho que eu sei o que você quer. Tá. O laser deve ativar o motor. Ai, droga. Deu curto no laser. Posso redirecionar a energia. O laser deu curto, mas ainda funciona. Precisa de outra fonte de energia. Esses pontos vão servir, se eu achar a energia. Ah, esse vidro tá no caminho. Tem um ponto no guindaste. Posso mover o guindaste pras minhas trilhas chegarem no laser. Boa! As teias conduzem eletricidade. Eu vou fazer. Seja queira. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tudo certo. Use o laser. Um laser chegando. Perfeito. Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quer para destruir as portas. Abaixa! Estamos! Estamos quase. Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos para abrir. Pelo visto, adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, e uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar para contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha você. Fina, eu... Abre a porta! Isso não vai aguentar! Pai! Eu vou ficar bem, pai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança para a gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Tudo bem aí? Tudo. As ceias estão segurando a porta. Mas a base toda está em alerta, então cuidado. Apagou. Peraí, eu vi o papo aí. 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 Não é seu dia de sorte. Foi mal. Peraí, eu vi o papo aí. Peraí! O que é isso? Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Mike. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. E você vai ter que começar a aceitar isso. Peraí, acho que eu ouvi alguma coisa. Ele me prendeu! Deixe ele escapar! Aquele abraço. Atenção! Ele pode sair qualquer... Acabei. Me encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá. Toma cuidado com as aranhas. Gostei disso. Você bem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí! Qual que eu achei? Qual que eu achei? Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do Projeto Uniforme estão aqui. Relatórios toxicológicos. Avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxum. Gostou do meu novo visual? É imune as suas... Faísquinhas. Faísquinhas? Qual é, cara? Agora! Já chega disso! Avaliações de falha de segurança. Avaliações de falha de segurança. Vou detectar a armadura. A gente é detente que continua levantando e eu continuo te derrubando. Ah, mas só tem que te derrubar uma... Avaliações de falha de segurança. Avaliações de falha de segurança. Avaliações de falha de segurança. Ele vai jogar o Dante! Se eu carregar os motores... Apreita lá! Meu Deus, vou ligar o ovo! Meu Deus, o que? O Alton não deve ter pensado em blocos de motores explosivos quando criou sua armadura. Você precisa derrubar? Dito! Eu não vou matar o cara! Não é assim que funciona! E é por isso que vai perder! Atenção! A armadura chique está doada, Rino! Não! Sai de cima de mim! Está dando certo! A armadura está se desgastando! São os homens! Meridas superminciais! Então por que está cansado assim? E os homens? A armadura da Oxon inabilitada! Sua vez! Tô indo! A armadura da Oxon inabilitada! Vamos tomar mais um caixa, Scrandão! Não posso! Que você! Está tudo rápido! Tá ponta no fim! Não para! Vamos arrebentar ele! Esta mulher ali... Que uma! Ela é assim! Ele tá zonrado, destrói ele! Espera. Só garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Cala a boca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo. Se afim executar o plano dela. Caramba. Harlan... Você viu ele morrer... Sem ajuda. Não, não, não! Não, não, não! Reaping family! Vem! Vai do quê? Ah! Você vaciou na ponte! Destruiu meu laboratório! Me fez ser sequestrada! Finn! Finn, o reator! Por favor! Se chegar perto de mim... Eu... Eu mato você! Mas... Somos família! Minha família morreu. Enki! Me ajuda! Minha família! Olha, eu vou buscar um pano. E uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada... Disso antes? A gente conversou tanto. A sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só... Pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer. Ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso. Pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Oh, você pode me ajudar antes de... Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Eu vou consertar tudo. Pela gente. Sua mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra pra evacuar quem tá perto do Plaza. Você ainda vai ajudar? Claro. Assim que eu achar a nova instalação de Nu Form da Finn. O que você acha que eu falo pra Finn quando encontrar com ela? Ah, sei lá, cara. Primeiro você pega o Nu Form dela. Depois vocês fazem as pazes. É. Espero que seja melhor dessa vez. Você acha que dá tempo de tirar as pessoas do Halen? Depende se a Finn vai demorar pra deixar o Nu Form explosivo. Tem razão. Melhor eu ir logo. Aconteça o que acontecer no Halen. Eu espero que o AP sobreviva. Agora tá com a cara da minha mãe. Muita gente forte na minha família. Hora de seguir o exemplo. Eu tô melhor do que quando eu cheguei em casa. Eu não vou desistir, pai. Não sei se é bom super-herói trabalhar de barriga cheia. Não sei se é bom super-herói trabalhar de barriga cheia. Eu tô com tempo enquanto o Genki rastrei a Finn. Vou ver no aplicativo se alguém precisar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sinto muito, sobrinho. Eu sinto muito, sobrinho. quando a poeira baixar. E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério. Não era pra pegarem você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e fazer um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimou. Não é? Não é? Droga, não? Não encontraria. Eu não quero. Mas eu não posso ficar aqui. Então vou fazer o que tiver que fazer. Te proteger. Você não é bário pra mim. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curto nela. Isso não tem a ver comigo Tem a ver com você Você tá com medo Não vire isso contra mim Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que eu não posso fazer isso se estiver morto? Se meu pai disse a gente agora Ele deveria ser auxílio de proteger Ele não pode com todos os truques Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar E eu quero salvar todo mundo Eu tenho que tentar Pra trás, seu brilho O quê? A Rockland já superou seus truques Tem seu poder? O que você é? Eu tenho que ficar longe dessas coisas Seu mentor nos ensinou a escolher suas batalhas? Ele me ensinou a pensar nos outros antes de mim Eu não entendo como o mundo real funciona É cada um por si Não se a gente mudar isso Você não entende? Nunca lutou por alguém além de você mesmo Talvez por isso ele esteja vivo Você diz que diz que isso, garota? Eu tenho que evitar a magia Eu cansei de me provar pra você Ele usa a tecnologia da Rock Tá drenando meus poderes Eu tenho que ficar longe do escudo A gente não estaria nessa Se os Spiders não tivessem te convertido Tenho que evitar as granadas Eu tenho que ficar longe Você luta por uma causa imútil? Sabe quem vai fazer isso? Não, Pauze! Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar. Hologramas? Mais coisa dos seus amigos da Broxon? Eu me adapto, que não dá pra! Você é um inocente, amigo. Sou um menino que é bom para o Spider-Man. Nada bem, eu sou o cara que precisa servir de exemplo para as pessoas. Você nunca vai me aceitar como Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não mesmo. Quer que deixe a minha família morrer por heroísmo? Até onde você vai com isso? Você vai se matar pra provar que merece a máscara? Se for preciso, sim. Vai! A casa caiu pra você! Eu disse que você não dá conta. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, que nem você. Desculpa! Eu nunca quis lutar contra você! Nunca! Ah! 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 Eu vou fazer o que eu tenho que fazer pra te proteger. Você não pode me prender aqui! Se você tem gratidade, você não perdeu o Brasil. Ah! 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 Se tiver de te machucar pra te salvar, eu vou! Eu inventei tanta desculpa pra você! Você sabe... Eu sei que eu ri. Eu pisei na bola. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir pra mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou das costas pra quem precisa de mim. Eu tenho que ser melhor que isso. Eu tive que lutar com ele. Depois eu falei que nunca mais ia querer olhar na cara dele. Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa se a coisa vai ficar tensa no Harlan. Beleza. Boa sorte, Spider-Man. Eu vou pro centro de ciências. 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 Obrigado.